E como você tá interagindo, eu não consigo interagir pra mim, ó, ser correto. Não, eu achei suspeito. A jornada do maço. Será que eu... Ai, que seu Deus. Não, vai, Guilherme. Tá brigando com o gigante. Ixi, deixa eu pegar no arco, vou tirar de mim. Matei. Não, ah, mano, deixa eu dar uma experiência, velho. Você mata e ela vem me agradecer. É, exatamente. Eu dei o melhor que o Pud. Que grande, velho. Cuidado, está de noite e logo quando fica de noite eles trancam a casa deles por dentro e estão lá dentro. É, não. E aí, como é que você faz? Dorme com os cavalos? Você que sabe? Não sei onde você tá, você sumiu pra mim. Ah, achei. Clovis Burner, aí. Então, aqui funciona da seguinte maneira. Eu pensei que você ia falar cantando. Eu pensei que você ia falar cantando. Aqui funciona da seguinte maneira. É verdade, eu podia fazer minha classe de um pardo. Olha lá, os guardas vieram falar com a gente. Olha lá, olha lá. Presta atenção. Bom, eu já falei com a gente. Solicitou ajuda. Solicitou ajuda. Tá. E aí? Você pode persuadir ele. Isso, giro. Não era bem justo eu falar isso, mas... Não. Se você já passou na minha frente, então... O mínimo que você tem que fazer é me ajudar até o progresso. Esse é o problema do Companion que já fez o game, tá ligado? Eu sei o que pode pedir e o que não pode. Mas, beleza. Eu não vou estragar o game, mas prometo. Eu te contratei por isso, né? Eu te contratei por isso. Para o White Run, amigo. Eita, velho. Pareceu um Clóvis Bornei ali, né? Na live, ó. Mano, você fala com o cara que você ganha HP, velho. Ganha XP, a ideia. Não ganha XP. Fala com o cara. Ah, ganha sim, ganha sim. Perdão. É porque... Você persuadiu. Ah, fica. Ó. E agora? As coisas estão ficando estranhas. Mas, ok. Vai ficar aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É aí que você quer ir, não, branca? Você quer ir no barzinho? Ok. Não, o Quest tá pra cá. Ok. Ou não? Não, não tá, não. Pensa assim. Todos os NPCs são bastante interagíveis no Skyrim. Ó. Isso aqui é um... Ele é um elfo. Ele é da minha raça. É da sua raça. Você não é um elfo. Lógico que eu sou. Eu fiz um elfo. Como assim? Ou não? Não lembro mais o que eu fiz aqui. Não, você não é um elfo. Entendeu pra arrumar um trabalho. Eu posso vender coisa pra ele? Posso, né? Alguns itens, sim. Quero vender que eu tô com... Armas. Eu acho que eu tô com coisa dobrada aqui. Esse arco, dois. Quer dizer que eu tenho dois desse arco, não é? Sim. Você tem dois. Só vender um que ele vende um. Aí, GG. Beleza. Flash, não sei o que, nórdico. Cuidado pra não interagir com os itens que tem no mapa, tá? Porque, por exemplo, quando ficar vermelho ali, você vai roubar o item. Uhum. E aí... Queria ver a armadura, velho. Comidas, vários. Tem um gazua, cara. Comida. Nunca venda suas gazuas. Não. Isso aí eu tô ligado. E é lockpick. Eu vou ficar com isso. A gente já discutiu isso no passado. É lockpick. Não, é lockpick. É picklock. Tá, eu vou sentar aqui um pouquinho. Se eu for lá pra cima, o cara vai ficar puto? Não. Não? Se você notar que o NPC tá falando pra você que você tá atravessando o lugar que não deveria estar aqui, aí sim. Ele vai ficar puto. Ah. Tá, eu posso roubar o baú dele. Não vou roubar nada, não. O cara tá deitado e falando comigo, ok? Eita, eu achei que era um cobertor de os caras aqui. Não, tem duas pessoas. Nossa, achei que era uma coxa da cama, tá ligado? Isso aqui é o camuflagem. Eita porra, olha isso aqui. É uma elfa. Considere ser contratado? A gente contrata ela, ela é um companion? Você é um mercenário? Sou um artesã. Pinto traçangues vermelho, lembrando a vida. É louco. Eu sou seu melhor... Entendi. Eu sou uma artesã. Eu pinto... Traços vermelhos, mas eu não vou na loja da vida. Faz muito sentido. Você devia falar que você é uma artista, né? Não uma artesã. Ah, vamos sair daqui. Vai falar, sou uma pintora. Qual o pincel que você usa? É um pincel de ferro, bem pontiagudo na ponta. Meu bem, por aí. Você pode interagir praticamente com todas as NPCs do game. Não, eu quero o cara da Quest. Tá bom. Você lembra o que a gente tá fazendo ou não? Porque faz muito tempo que a gente jogou isso. A gente matou o gigante e agora vai falar com o cara que isso ajuda a mim. No outro dia, no outro dia, não hoje. Sei lá, mano. Sei que a gente... Um dragão... A gente era prisioneiro, um dragão atacou Helgen e a gente tá indo avisar o Yarr. Aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, ó. Ó. Que é muito importante, ó. No mundo de Skyrim tem deuses e tal e templos. Se você usar isso aqui, você se cura de qualquer coisa maligna, né? Vamos dizer assim, tipo um braço quebrado, alguma coisa que você não devolve. Porque seria aqui, esse bagulho que parece um machado, ativar o santuário de Talos. Isso. Aí me tira todos os efeitos negativos, é isso? Isso, tira os efeitos negativos e te dá um buffzinho. Apesar de que eu acho que de Talos não dá muita coisa, não. Se não me engano. Tá bom. Tá. Vamos subir aqui. Por enquanto não vai dar. E o cara tá lá em cima, o rei de Ereborn. Aqui parece o Rohan, mano. Mano, quem me disser que o White Run não é baseado em Rohan, tá mentindo, velho. Não é. Não tá mentindo. Caramba, eu tive que saltar pra poder abrir a porta. Eu sou alguma espécie de anão. Não é, porque talvez eu tenha aberto antes de você e... Não. Como assim eu tava no nível 4, agora eu tô no nível 3 de novo. Entendi. Não, deixa eu te explicar como é que funciona o sistema de nível do Skyrim. Aperta círculo. Pera aí, o cara tá aqui. Ah, tá aqui. Aperta círculo. Vai pra cima. Skills. Skills? Ou era novo nível? É, novo nível. Eu não sei o tab português. Você vai escolher o que você quer upar, né? 10 pontos, né? Magia, saúde ou... Estamina? Magia, saúde ou vigor? Tá, sei lá. Saúde. Tá, você provavelmente vai ter mais de um... Mas onde eu vejo meus pontos? Lá embaixo, magia, saúde e vigor. Não. Mas os pontos que eu tenho pra atribuir. Calma. É sempre depois que você coloca essas coisas, você vai ter pontos lá em cima. Ó, vantagens disponíveis. Duas vantagens. É, aí você tem várias e várias builds aí. Isso aí, sim. Agora... É. Agora você vai escolher qual build que você quer colocar aí. Como é o que eu tinha colocado? Eu acho que era destruição mesmo que eu tava fazendo. É, magia de fogo ali é destruição. Restauração é curar. Ilusão é... É, tu novato em destruição. Eu acho que eu já peguei essa. Não peguei que tá brilhando? Pegou. E aí, o que mais que tem aqui? Conforme você vai usando a magia de fogo, vai melhorando o seu nível. Nível de destruição. Ali, ó. Você pode ver que tá destruição 19. Tá? Você sobe o nível. Toda vez que você sobe esse nível de destruição, você aumenta a sua barrinha de XP máximo ali. Nível 4 que você tá. Tá bom? Entendi. Não rola muito a barra de nível do Sky and Together. Aquela barra de HP ali que aparece lá em cima do seu nível. Nossa, eu mudei de constelação. É. Tá. Nas outras constelações, por exemplo, você tem lá de craftar armadura. Tem armadura pesada, de bloco, de arqueiro e tudo tal. Chamas aumentadas. Feitiço de fogo causa 25% mais de dano. Eu vou pegar isso. Não dá. Não dá porque você não tem nível. De destruição. Como que eu adquiro nível de destruição? Só ficar usando a magia toda hora. Usar a magia. Quanto mais você acertar inimigo com a magia, mais você upa. Magias mais fortes, upam mais rápido. Ih, mano. O cara pegou uma espada na mão aqui pra me atacar. Sempre que você sair de menu, não se esqueça de falar comigo. Cadê tu? Saí do menu já. Ah, a mina vai falar comigo. É. Ah, entendi. Ela é uma guarda. Tenho notícias sobre o ataque de um dragão. Gerdur me enviou. Riverwood está em perigo. Ah, notícias do ataque do dragão. Tá, agora é só falar com o rei aqui da Esopotâmia. Como pode um elf negro se tornar guardião? O que faz um guardião? Encarregada de proteção de todas as ameaças. O meu poderoso tem muitos inimigos, mas ainda tem os conflitos, então você pode imaginar o espírito. Ah, sim. Tem havido várias tentativas de assassinatos contra o Jao. Mas assassino encontrou a ponta da minha espada. Eita, velho. A mina é malvadona, hein? Malvadona. Que ameaças que a gente enfrenta, cara. Passou-se a escolha. Dragões, assassinos de Stormcloak. Mobils ambiciosos, incisos culpulosos. Tem horas que acho que... Tá. E essas são apenas ameaças físicas. Ataques à sanidade mental também... Ah, isso aí é Senhor dos Anéis. Ataques à sanidade mental. Com certeza. Quando o Tau é o Telden, não é? Que ele fica doido, ó. Não, mas é culpa do Saruman. Eu não quero perguntar isso pra ela. Achei muito... Envazio. É, cuidado com certas perguntas que os NPCs podem começar a querer te bater que nem louco. Ela não deixa, eu não quero perguntar isso pra você. Vai embora. Soma. Deixa eu falar aqui pro Jal. Barril de Jal, hein? Lógico que vir. Ele voava feito um esquilo. Sim, desfrutei. O babu avisou enquanto os imperiais estavam tentando cortar minha cabeça. O dragão destruiu o Havn enquanto o vice estava voando pra cá. Os imperiais estavam prestes a executar o Orundo e o Klock. Então o dragão atacou. É isso, né? O que aconteceu? Foi. Mas vou falar só isso. E cara, o que você levantou? Fala sua aí, ô reizinho. É porque tecnicamente você interagiu com outro NPC ao invés do meu. E agora ele... Ah, mano. Ah, bugou o NPC, sério. Fica quieto, filha da mãe. Não é possível, né? Hoje é o dia do bug. Bug até o NPC do jogo. Bug a live. É Scarry, cara. É Scarry. Volta aqui, meu amigo. O que você está fazendo? Ô, meu companion está ferrando com o meu... Olha aí. Com a sorte, velho. O cara levantou do nada, velho. O cara é mal educado. Ó, completado antes da tempestade. Ué, iniciado o túmulo das cataratas fúnebres. Fale com o farangar. Fale com o farangar. Quem é esse farangar aí, velho? O mago. O bruxo da corte. Ele estava procurando relacionados com dragões. Um muro sobre dragões. Ok. Ok, meu amigo. Irei, irei. Tá, não quero mais falar com você que você é muito mal educado. Eu estava conversando... Ele é o rei desse castelinho aí. Ele pode... Não, é um rei muito mal educado. Ele é o rei gente, tecnicamente. Ele seria a fúria da minha chama. Ele seria, tecnicamente, o que o Denedor é no rei. Você tem para vender? Você é o único feiticeiro de White Room? Onde eu posso aprender mais sobre mágica? Quais as funções que... Mas, rapaz, velho. É o... O... Como é que é, velho? O Iquilix aqui, velho. Iquilix. Não para, tem tudo aqui, velho. Você encontrou algum dragão. Você jurou lealdade. Mano, é tudo besteira. Projeto, você acha que poderia me ajudar? Pois eu acho que não. Então vai tomar no seu louco. Só para avisar, a gente já fez a quest antes dele... Antes dele pedir. Então você já vai entregar a pedra que a gente pegou na nossa aventura anterior. Tá. E entregar para ele. Cadê a pedra? Só conversa. Só conversar que você vai dar. Ele aparece lá no canto superior esquerdo. Que você... Como você consegue encatar armas e armaduras? Só essas opções que tem aqui. O seu único feiticeiro. Você jurou lealdade. Você encontrou algum dragão? É, na verdade, você já... Você já entregou a pedra, para falar a verdade. Acho que você não reparou. Não apareceu mesmo, na real. Não, você já entregou. Aí quando aparece esse monte de opção, é porque já é... Diálogo do NPC mesmo. É, mas tem quest aí dele, tem um monte de coisa, entendeu? Entendi. Como você consegue encantar armas e armaduras? Isso aqui eu preciso saber. Ah, interessante. Que às vezes é uma quest, às vezes dá um item. Encantador arcano. Tenho que usar o encantador arcano aqui. Posso encantar meu arquinho, o bunda ali? Para ele ficar melhor? Tá bom. O resto eu não quero saber. Muita pergunta besta. O seu único feiticeiro aqui. Vai, vai. Eu gostava, mano. Você falou comigo. Na verdade, ela veio falar com ele. Mano, o NPC sai e caga para mim, velho. Ó, entregarei os sais de gelo para você, ó. Então, agora você tem uma nova side quest e entrega as sais de gelo. Porra. Não quero mais falar, velho. Como é que eu posso para usar isso aqui? Laboratório de alquimia não vai encantar arma, vai? Não é esse laboratóriozinho aí, não. É o outro do lado que encanta arma. É, isso daqui é para fazer. Poção. É isso, é isso. Cadê? Encantar... O dragão, o dragão está tocando, os guardas estão reportando. O que você está falando, cara? Para de ser louco. Eu estou falando sério, eu não estou zoando, não. Mano, você está ferrando com tudo, cara. Como é que eu faço encantamento aqui? Você pega o item. Escolhe o item que você quer encantar. Depois vai no encantamento. Coloca a magia que você tem que ter o conhecimento dela para colocar. Tipo, você quer disparar flecha de fogo, flecha de gelo. Dano de gelo. Tem que saber a magia. É, dano de gelo, no caso. E por fim, você vai colocar. Carga insuficiente é porque você não tem gema da alma. Você precisa de uma gema da alma para poder colocar. Ah, tem isso ainda. Existe uma em cima da mesa do mago, mas você teria que roubar. Ou você pode comprar dele. Vou comprar, né? Eu faria e roubaria. Cadê ele? Mas eu queria muito comprar, mas o cara foi embora. O vendedor. Como é que eu compro? Alô? Ele está aqui comigo. Mano, olha o cara de cuequinha, parça. O cara de cuequinha na sala do rei. Ele bugou, tecnicamente, porque para mim ele não está. Ih, mano, esse rei aí é meio estranho. O que você tem para vender aí, ô imbecil? Para de andar, idiota. Eu vou dar um tapa na tua cara. Desgraça. Tem vestuário. Vai embora. O cara foi embora. Ele cagou. E dane-se. Olha, gema da alma grande. Porra, nem sei quanto dinheiro eu tenho. Ah, tem 1.800. Eu não recomendo comprar. Não, qual a diferença de gema grande? É o nível, o tipo de dano que você tem. Isso vai poder causar, vai ser maior. A duração vai ser maior do negócio. Gema de alma insignificante. Aí, falou a minha língua. Cuidado que ela pode estar vazio também. Pode ser só um cristal sem alma nenhuma dentro. Não vai ler de nada. Ah, mano, então eu não vou fazer esse encantamento. Eu recomendo que não agora. Não, eu queria fazer para ver como é que funciona. Mas esse bagulho pode zoar. E esse cara aqui? E aí, mano? Qual que é a sua relação com o rei? Fala para nós. Para mim ele está de roubo. Ele está normal. Quando é lá na live? Você viu na live, né? Eu vi na live. Eu vi o desmotivado como sair. Ele está estranho. Ele começou a me seguir agora, velho. Sai daqui, mano. O cara teleportou. Está assim. Meu Deus. Loucura. De todas as minhas runs de Sky, essa foi a melhor. Apareceu um cuncundino ali, velho. Deixa eu ir embora desse lugar. Esse reino está muito estranho, velho. Esse reino está aí, certo? Cadê você? Vem cá. Só faltava você aparecer pelado também. Cadê você? Se instalava o jogo. Tá. Você saiu? Mano, mas tem quest lá dentro ainda? Não, para mim. Para mim está parecendo que tem. Cadê? Fale com o Farengar. Tem que falar com o caralho. É, você tem que falar com o mago. Você não terminou de falar com o mago? Ah, puta que eu não quero mais falar com esse cara, velho. O cara é uma ignorante. Deixou sozinho lá. Vamos ver se resetou os dados. Eita, tem uma maga aqui, ó. Olha a cor do guarda, meu Deus. Vai multiplicando por sua causa. É, por minha causa, né? É, por minha causa. Você que é um assassino de reis. O cara roubou até a roupa do guarda-costas do rei ali. Tá bom, mano. Eu quero falar com você para completar a quest. Nunca mais voltar aqui nesse lugar estranho. Esse é um dos lugares que a gente mais volta, sabe? Sério? Uhum. Completado falar com o cara. Agora eu tenho que procurar a pedra do dragão. Você já tem. Só entregar para ele. Ah, então não entregou, viu? Você fala, você não prestou atenção. Não, mas o Lex não presta atenção. Pronto. Eu estou sentado aqui. Ela te prestou, cara. Você sempre presta. Mas o Lex sempre presta atenção. Assim que você terminar de falar com ele... Ah, mas é uma conquista. Viu? É, provavelmente. Já viu como não perceber, velho. Viu, mas o Lex? Assim que você terminar de conversar com o mago, você vai lá no trono. Só dá uma olhada. Talvez sua administradora, venha, acho que tenha certeza que pagar na forma adequada. O que mais você tem? O que você tem para vender? Onde eu posso aprender mais sobre mágica? Quais são as funções de um feiticeiro? Lealdades imperiais? Não, acho que agora não tem mais nada que conversar com você, não. Você quer aprender mais sobre mágica? Cadê o rei? Não é com o rei. Vai lá no trono. Vai lá no trono. Eu estou vendo aqui você, velho. Não é preciso, não. Sai fora. Guardas, batem um em tudo. Esse rei está muito estranho, velho. Esse reizinho está meio estranho. Eixi, esses guardas aqui. Eles estão multiplicando. Deixa eu ver aqui as missões, velho. Não é possível, velho. Fale com o Jara. Tem que falar com o rei lá de novo, certo? É, o rei. Olha isso, velho. É um guarda escondendo outro guarda. É uma quarta armadilha dele. Você me atacou? Tinha uma quarta armadilha aqui, ó. Replicamento do guarda. Curiosidade. Você não está com os guardas? Quando o guarda é, tipo, neutro, assim, tipo, só para defender o lugar. Cara, você sofre. Imagina com os guardas multiplicados. Cadê o rei, mano? Ele está vindo. O que você quer? Passar aqui. Eu não quero falar com o rei. Tem muito guarda para pôr com o rei, velho. Ó, o rei está aqui, ó. Está aqui embaixo. Ele bugou. Ah, meu Deus. Scarley não foi feito para multiplayer, tá? Só para constar. Meu Deus, velho. Você não pode falar uma coisa dessa, cara. Numa live de família. O quê? Que não foi feito para multiplayer? É, cara. Vamos falar que eu estou enganando todo mundo, velho. Coloquei ali, ó. Scarley só aqui de dois. Aí você, aí você, velho. Só falta você bugar os bosses em dois bosses. Ahn... É possível. Uma das desvantagens do Scarley multiplayer... Uma das vantagens e desvantagens... É que existe a possibilidade de multiplicar os inimigos... Os bosses também. Então, é. Se você for enfrentar um boss, vai enfrentar dois bosses. Que legal. Ó, meu próprio arsenal, velho. Completo. Perto da torre de vigia. Encontraram a Irilith. Irilith. A gente falou com ela. Irilith está aqui em cima. Falou a torre de vigia. Ah, tá. Então, beleza. Tem certeza. Tem certeza? É porque ela está bugada. Ela está meio bugada, mas ela vai ir nos encontrar lá na torre de vigia. Certeza? Cadê? Ela está aqui em cima. Provavelmente. E você não pode falar? Ela está aqui. Está marcando aqui. Vai falar com ela. Falei com ela. É a torre de vigia. Vejo você na torre de vigia. Legal. Ela vai lá mesmo. Aí. Ah, estranho jogar isso aqui no controle. Na hora de virar a câmera, principalmente. Vem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.